Dos mesmos criadores de abecedário da Xuxa, vem aí o abecedário das Sáfcas. Sáfcas. Vamos aprender! Olá, eu sou a Marina Mortani, sou jornalista, roteirista e estou aqui no YouTube falando sobre protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. Na lista de hoje, eu separei mais de 25 livros sáficos, sendo que cada título representa uma letra do alfabeto. Acho que essa é uma das listas mais divertidas que eu já fiz e mais difíceis também. Fiquei com muitas dúvidas, então espero que vocês curtam aí as indicações e vou deixar um desafio também. Vocês não precisam fazer a lista completa, mas eu quero que vocês indiquem aí nos comentários ao menos um livro sáfico cujo título se inicia com a letra do seu nome. Lembrando que todos os links estão na descrição e comprando esses livros com os meus links, vocês me ajudam demais financeiramente e podem me ajudar a alcançar mais pessoas com seus likes, afinal estamos rumo a 45 mil inscritos. Ah, e antes de começar, só uma observação. Eu não vou colocar todos os livros físicos aqui, não trouxe nenhum, porque eu ia demorar demais. Então eu vou tentar uma sinopse bem breve, algo bem objetivo, pra eu conseguir indicar o máximo de livros em menos tempo, porque senão ninguém ia ficar aguentando aqui, né, eu falando sem parar. Então tá, e vai colocar as capas aqui, os links estão na descrição, como vocês já sabem. E é isto, vou tentar ser objetiva. O maior desafio é eu ser objetiva. Letra A. Pra alegria de todo mundo que acha, e com razão, que eu não divulgo as minhas histórias muito bem, essa lista começa com Amélia Sem Filtro, o meu primeiro romance lésbico, que é uma história sobre primeiro amor, autoconhecimento e sobre se permitir, principalmente. Adoraria reescrever essa história, mas tudo bem. B, de Bodas de Ouro, de Lara Azevedo, traz Courtney, uma apostadora nata, né, que acaba de fazer uma aposta, a aposta mais louca de sua vida em uma noite de bebedeira. Se casar em um ano. O problema é que a mulher com quem ela se envolveu, é tudo que ela sempre sonhou, e perder ela não é uma opção. C, de Cinderela Está Morta, de Kylene Byron. Nós temos uma releitura do clássico de Charles Perrault, sendo que se passa dois séculos após Cinderela ter encontrado seu príncipe encantado. Em um reino onde as mulheres são vistas como objetos, Sofia vai contra tudo e contra todos, para poder ter a escolha de amar livremente e decidir o seu próprio destino. D, de Diário de Bordo, do casal de escritoras G.V. Baldassari. Nós vamos para 1952, na era de ouro da aviação, quando voar era apenas para os mais ricos. Cera era o moço, era o emprego dos sonhos, e Jane Smith assume a identidade da sua melhor amiga para que sua vida mude drasticamente. Mas o que ela não esperava era que, ao aceitar se passar por outra pessoa, ela iria descobrir algo muito importante sobre si mesma, a partir do momento em que uma nova comissária de bordo chega na equipe. É de Ela Fica Com a Garota, também inscrito por um casal aí, é Rachel Limpicott e Alison Derrick, que estão grávidas, e fica aí a dica para vocês seguirem, e boiolarem por elas nas redes sociais diariamente, como eu. Esse romance será a nossa leitura de julho do Clube Saf, com um clube de leitura gratuito, mediado por mim. Os links para ele estão aqui na descrição. Nessa história, nós temos Alex, que é pura teimosia, com uma bela pitada de caos e uma boa dose de flirte. Ela sabe como ficar com uma garota, porém mantê-la. Aí já é outra história. Nossa outra protagonista é Molly, que costuma ter a vida toda sob controle, sabe que está apaixonada por uma garota, mas nunca realmente chegou a falar com ela na vida. F de Falsas Verdades, Doce e Loucura, de Mika Brito. Nesse livro, nós temos um hospital psiquiátrico, renascer o nome, como pano de fundo. A Vitória é uma cantora e chega nesse local para bagunçar a vida de duas pessoas que tinham dificuldade de sair da zona de conforto. Primeiro, Mariane, que está cada vez mais atolada de trabalho e sempre esmiuçando a mente dos seus intrigantes pacientes. E Giovanna, que não vê chance alguma com a psiquiatra, pensa que ela é areia demais para o seu caminhão. Mas mal sabe ela, que a mesma suspira a cada vez que elas trocam sorrisos e olhares. G de Grande Amor, de Pipa Ribeira, que vamos conhecer aí, Carina, uma empresária gaúcha que se apaixona pela voz de Elô Marinho, uma locutora de um programa romântico de rádio. Mesmo não se achando romântico, devido à sua vida prática, né, e regada somente a trabalho, Carina se vê sonhando em viver um amor. E em busca de uma interação ali com o Elô, ela escreve mensagens românticas e envia para o programa. Havana, de Tess Reis, nos apresenta uma outra gaúcha, né, a Havana. Ela trabalha em meio às uvas, às montanhas e às praias da cidade de Cabo e se sente atraída por Ryan, uma atraente sul-africana. A atração é imediata ali, mútua, e seu primeiro beijo com a mulher acaba sendo roubado entre vinhos, danças e suspiros. Mas quem é a garota culpada em atordoar aí os sentimentos de Havana e deixar ela totalmente fora do lugar? Não sabemos. Enquanto ainda tenta se reorganizar, um segundo encontro inesperado é responsável por abalar todas as suas certezas. Eu não encontrei nenhum livro sáfico em português que se iniciasse com a letra I e mandem indicações, né, nos comentários, porque eu precisei apelar para outro idioma. E minha indicação vai ser If Not Winter, da Safo, que é a poeta aí que deu origem ao termo sáfico. Safo vai ter um episódio aqui no nosso quadro, nossa história, em breve aqui no canal. Não se esqueçam aí de se inscrever, ativar as notificações para conferir todos os próximos conteúdos. Mas acontece que nem todos os escritos dessa poetisa lírica grega sobreviveram. Mas os que sim foram traduzidos pela equipe do The New York Times. E seus poemas e fragmentos descobertos até hoje vão de textos completos e pedaços, né, de poemas que restaram dos antigos pergaminhos. A letra T também vai ser em outro idioma. Temos The Jasmine Throne, da Tasha Suri, protagonizado por uma princesa implacável que está tentando roubar o trono e uma poderosa sacerdotisa desesperada para salvar sua família. Juntas, elas serão capazes de incendiar todo o império e revelar segredos há muito tempo escondidos. Kissing Olivia Winchester, de Athena Simon, vem para representar a letra K. E eu adoro como essa história traz uma barraca de beijos, que nos lembra, né, aquele clichê lá de sucesso da Netflix. E eu adoraria ter mais clichês sendo lançados com sáficas no protagonismo. A gente falou até de crush recentemente por aqui, vou deixar o link aí nos cards para vocês. E aproveito para lembrar que a gente tem playlists de filmes e séries aqui também, né. Então, a nossa protagonista é a Joey, que foi forçada por sua mãe a trabalhar nessa barraca de beijos. Ela odiou a ideia, né, de beijar estranhos, mas quando a garota mais popular da escola vem para o stand dela para ganhar um beijo, ela estaria mentindo se dissesse que não gostou. A letra L será representada por Luzes do Norte, que traz uma aventura intensa e cheia de reviravoltas, com uma caçadora excepcional e a melhor da região, que se recusa a jogar as regras dos outros. Entre ursos assustadores, mistérios e intrigas, Dimitria tem uma única missão, proteger a Aurora Van Vintermer. Custa o que custar. Foi nosso livro de maio do Clube Sáfico, a gente teve live com participação da autora aqui, e eu vou colocar aí no modo público, vou deixar vocês também conferirem, que está nos cards. Eu amo falar da próxima indicação. Eu vivo dizendo que não colocam Mariana nos livros, né? Tem muita Marina, tem muita Mariane, mas Mariana mesmo não tem nunca. E aí, Júlia Braga não só colocou uma Mariana, como duas, para eu ficar feliz em dobro. Brincadeiras à parte, o livro de Amy é Mariana, a Mariana Errada. E sim, eu tirei o artigo, me deixem. No qual nós temos Ingrid, uma garota que é apaixonada por Mariana Goulart, a menina mais linda da escola. Ingrid nunca teve coragem de se declarar, mas na festa junina da escola, alguém tem a brilhante ideia de algemar Ingrid e Mariana juntas por uma hora inteira. Seria, sim, a oportunidade perfeita, né? Se não tivesse empreendido a Mariana errada. E, para piorar a situação, Mariana, Brito e Ingrid nunca se deram bem. Eu adoro essa história e vou aproveitar o gancho para dizer também que nós teremos indicações de livros sáficos que acontecem em São João, festas juninas, aqui no canal. Vejam se já está aqui nos carros ou fiquem de olho nas notificações. Agora, mais um dos meus queridinhos No Olhar do Invisível da minha amiga Lívia Ferreira. Esse livro vai ganhar uma segunda edição repaginada, revisada em breve. Olha, eu já recebi uns trechos. Deixa quieto. Mas nessa história nós temos Dandara e Cecília, duas mulheres negras e lésbicas que possuem algo a mais em comum. Ambas desacreditam que o amor e afeto podem lhe alcançar. O encontro no bar da cidade muda o rumo dessa narrativa e leva as duas aí a conhecerem mais sobre si mesmas e o amor. Agora, dobradinha de amigas pessoais aqui nessa lista e dobradinha da dobradinha porque eu fiquei em dúvida de qual livro de Elayne indicar. Então vamos de O Amor Não É Óbvio, né? Seu primeiro romance lésbico que ganhou uma resenha super emocionada aqui no canal e eu acho que eu estava até com essa roupa ou Oxi Baby, né? O seu primeiro livro de poemas. Mas não importa aí qual vocês vão escolher, vou deixar na mão de vocês. Eu tenho certeza que a escrita de Elayne vai prender e inspirar vocês na mesma medida. E Elayne apareceu aqui recentemente no canal pois nós fomos juntas na pré-estreia de Stranger Things. Então também está aí nos cards para vocês conferirem. Agora a P de Presságios do Amor de Alexandra Belefler. Nós descobrimos nessa história que depois de encontros, inúmeros encontros às cegas, desastrosos, a Darcy está desesperada para impedir que seu irmão tente juntá-la com qualquer outra pessoa. Ela encontrou Ellie Jones, uma das astrólogas mais populares do Twitter e que sonha aí. Essa mulher sonha em encontrar só uma gêmea, mas depois desse encontro ela já pode tirar aí a Darcy da lista. Só que imagina a surpresa dela quando o irmão de Darcy que é o seu mais novo sócio expressa sua felicidade ao saber que elas tiveram um encontro que se deram tão bem. E aí uma mentirinha que Darcy contou aí para tentar se livrar se torna uma bola de neve já que as duas vão ter aí meio que fingir um relacionamento para as duas famílias até o dia do ano novo. Agora a Queens de Eléia que traz o dia a dia na Queens uma revista em ascensão. Essa sinopse me deixou e me lembrou um pouco de The Bold Type que é uma das minhas séries favoritas e o centro dessa trama no centro dela está Theodora cujo sucesso na profissão contrasta com a vida pessoal. A Olivia que é uma repórter que quase viu a sua carreira aí pelo ralo e há anos não se relaciona com ninguém. E Jordana uma modelo ativista que abala as estruturas por onde passa denunciando condições degradantes de trabalho na indústria da moda e falando abertamente sobre temas que são considerados tabus. Passados oito anos aí com uma amizade que esfriou por conta da distância a Olivia e a Theodora se reencontram no Rio de Janeiro e o que Olivia não esperava era ver a pessoa por quem ela sempre foi apaixonada envolvida com uma outra mulher a irresistível Jordana. Para a R temos refém de um contrato né e com uma sinopse que me deixou bem intrigada porque diz que Lia Bonova Bronova eu acho se viu obrigada a casar com Beatriz Campelo para salvar seu pai e curioso né uma mulher obrigada a casar com uma outra mas sem perspectiva alguma de se livrar de uma relação infeliz regada a agressões físicas e traições a Lia passa a se envolver com alguém que é absolutamente proibido para piorar a ruiva ainda terá que suportar e mais uma ordem da esposa que é aceitar ter seus passos vigiados por uma guarda costas que é a Aurora Salles e aí é essa mulher aí que vai mudar tudo. Agora realeza colégio interno viagem para a Escócia esse é Sua Alteza Real de Rachel Hawkins que traz um Animist Lover super gostoso digno de sessão da tarde e é um dos meus favoritos tem vlog aqui no canal vou até deixar a playlist de vlogs aí na descrição porque tem euzinha boiolando demais por vários casais de mulheres e a nossa protagonista bom temos duas né a Millie Quint que ficou arrasada aí quando descobriu que sua meio que melhor amiga meio que namorada tem beijado outra pessoa e a Flora que age como uma princesinha mimada e será colega de quarto de Millie quando ela vai para a Escócia né para um colégio interno no começo as duas não se suportam a Flora é um tanto esnobe né quanto expert em se meterem confusões mas quando Millie se dá conta ela tem uma outra meio que melhor amiga meio que namorada o Thea também não me deixou fugir do inglês então The Meaning of Birds de J. Robin Brown é a minha escolha nós temos uma história sobre amor luto e novas maneiras de canalizar raiva, paixão e criatividade a Jess parece incapaz de forjar um novo caminho para si mesma quando vive morre mesmo né ela quer seguir em frente ela promete ser profunda dividida entre o passado e o presente essa história vem aí para lembrar como que você pode se tornar inteiro novamente mesmo quando você perdeu uma grande parte importante de si mesmo viagem no tempo tesão no metrô e o amor que enfrenta barreiras do tempo é assim que eu defino a última parada de Cassie McKinston aos 23 anos a August tem uma visão bastante cética sobre a vida até que Jane aparece no vagão de metrô em um dia que tinha tudo para ser um fracasso a August dá de cara com essa garota de jaqueta de couro jeans rasgados sorrindo para ela as duas passam a se encontrar o tempo todo e logo se envolvem mas é um pequeno detalhe a Jane pertence na verdade aos anos 70 e está perdida no tempo mais especificamente naquela linha de metrô de onde nunca consegue sair essa também foi uma das leituras do clube sáfico tem o vlog aqui o vlog é só o surto e tem discussão também agora Vê de Vindicta uma trama de Mário Lucioli que nos leva para uma balada queer a balada queer mais glamourosa de São Paulo para os visitantes é um alívio no final do dia uma válvula de escape de suas vidas monótonas na cidade cinza cercada por prédios sem graça para os funcionários é um pouco mais do que só trabalho durante o dia a boate se transforma em um centro de treinamento para pessoas queer com um único objetivo livrar o mundo daqueles que acham que o universo seria melhor sem eles e é lá que o caminho de Tabata acaba se cruzando com o de Daniela nós temos duas assassinas uma missão e a minha curiosidade imensa para essa história porque eu já quero conhecer eu conheci pesquisando para o vídeo e agora estou muito curiosa para ler foi difícil encontrar um livro com o W mas eu fiquei feliz de encontrar um que já foi lançado aqui no Brasil então Wider Girls ou Meninas Selvagens de Rory Power que é sobre três melhores amigas que estão aí em quarentena num colégio interno e que é o que acontece quando uma delas desaparece elas estão há 18 meses a escola Huckster para meninas entrou em quarentena primeiras professoras foram morrendo uma a uma então as alunas foram infectadas pelo vírus que transformou os corpos dela cada vez em algo mais estranho tem que suspense tem terror eu adoro essa narrativa o desenvolvimento dos personagens só tive um probleminha aí com a forma como tentaram vender a história mas para saber mais vamos lá no vlog e assim como aconteceu com a Mariana errada eu vou tomar uma liberdade aqui de tirar o D de The X Ingredient que vai entregar uma indicação para a X o livro de Roselyne Sinclair promete ser um romance inteligente e sexy sobre enfrentar a verdade sobre desejos sobre arriscar tudo a Laurie está desempregada sem sorte sem tempo e quando um prestigioso escritório de advocacia contrata para ser assistente de uma das sócias sêniores lá parece que ela finalmente pode se recuperar tudo o que ela precisa é fazer é aturar esses caprichos da chefe fria irritante de Ana só que se essa mulher também for bem atraente será que o quão difícil poderia ser né para Y nós temos Yerna Buena um livro de estreia de Nina Lacour que segue duas mulheres em uma jornada incerta em direção uma a outra anos depois de fugir de casa Sarah Foster é uma bartender muito procurada conhecida por seus brilhantes coquetéis e também pelo seu mistério o mistério que a cerca e do outro lado da cidade a Emília está esperando por um padrão no amor anciano pela beleza cumplicidade que seus avós cultivavam mas ela está sendo ela se sente incapaz de se comprometer na manhã em que Emília e Sarah se encontram pela primeira vez em Erna Buena sua conexão é imediata mas os danos que ambas as mulheres carregam e as escolhas que fizeram podem separá-las uma vez ou outra chegamos a Z e vamos para Zami A New Spelling Of My Name um romance autobiográfico de Audre Lorde Audre Geraldine Lorde Geraldine Geraldine foi uma escritora feminista e ativista dos direitos civis e homossexuais ela também vai ganhar seu episódio no quadro nossa história aqui no canal e esse é um livro arrebatador agora é a vez de vocês já falei no início e repito digam aí nos comentários pelo menos um romance sáfico cujo título se inicie com a letra do seu nome se você está passando aqui pela primeira vez se inscreve no canal ativa as notificações e confira os links importantes aqui na descrição temos grupo com novidades diárias no Telegram Clube Sáfico meus livros com protagonismo lésbico e minhas redes sociais aí embaixo também não esqueça do seu like que é muito importante importante demais para eu sentir o seu apoio você apoia o meu conteúdo gratuitamente e me ajuda a alcançar mais pessoas por aqui um beijo e até os comentários